A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Obrigado. Eee. 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 Selçuk. 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 Burak, Burak, Burak. Hamit abi. Burak. Selçuk. 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 Gel 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 gel. Tamam. Tamam. Dört yiye. Tamam. Okey. Eee. Hamit abi çok at Hamit abi. Evet. Hamit abi yukarı. Eee. 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau! 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 Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. 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 O que é isso? 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 O que é isso?